E aí, minha gente e filha, eu sou o Wallace Cassiano e esse é mais um diário de uma reforma da casa nova Aliás, da casa que era antiga e agora passou a ser nova E hoje, meu povo, nós vamos inspecionar um lugar nessa casa, né, que é muito criterioso Que é a nossa laje, logo visto que a casa é muito grande, né, como vocês viram nos outros episódios E a laje é muito grande também, só que tá com uma infiltração, gente, uma infiltração, assim, assustadora, né A laje pinga bastante, tá com uma infiltração, então nós vamos lá em cima pra ver o que a gente pode fazer nessa laje Nem eu, meu povo, como eu tô metendo a mão mesmo na massa, tô quebrando, tô tirando, tô investigando Como eu tô metendo a mão na massa, não tem ninguém melhor pra dar uma olhada do que eu mesmo, né Só que tem um porém, congela Eu tenho labirintite, tenho labirintite, confesso a vocês que eu tenho uma labirintite terrível Então subir nessa escada, joga a câmera pra escada, joga lá Então subir nessa escada aí É uma coisa, volta a câmera É uma coisa um pouquinho assustadora Então vocês vão me ver, né, tentando nesses ângulos aí, subindo nesse trem aí, gente Calma aí, eu vou tentar Pera aí, câmera Vai Sai daí Calma aí, gente Calma aí que isso aqui é um processo É um processo, mas vai dar certo Meu Deus do céu, eu tenho duas coisas que uma pessoa que é pobre não pode ter na vida Né, que é a falta de dinheiro Né, e labirintite Por causa de quê, gente? Que eu vou subir, não vai me dando uma tremedeira danada Mas vai dar certo Daqui a pouco na nossa casa nova Vai ter uma escada, vai ter escada Tá, tô aceitando até escada de ferro de presente, tá? Quero botar uma caracol Adoro escada caracol, gente Eu acho muito chique Tá, então esse vai ser o processo aqui A gente vai subir na laje Calma, que eu tô me inspirando Que eu tô sedentário, gente Se não agorra de subir em escada assim, não é pra mim Mas tô aqui protegido, tá? Nada vai dar errado, não Parece que eu falei que nada vai dar certo Deus que me perdoe Ai, meu Deus Pra quem não sabe, já tem um auxiliar aqui em cima Mas é um auxiliar do sigilo Então ninguém pode ver a cara dele Tá? Mas já tem uma pessoa do sigilo aqui em cima Pra me receber Mas é uma pessoa anônima Então essa pessoa não pode aparecer, gente Tá? Mas é um processo aqui Câmera, não fui uma cara dessa pessoa anônima Pelo amor de Deus, hein Eu não quero um negócio de confusão aqui na minha rua Boa na minha rua nova Não quero não, hein Tá, gente? Essa escada aqui, ó Mas a escada é firme Tá? Essa escada aqui é muito boa Porque foi seu Armando que fez Aí meu pai fez muito bem Tá? Segura aí, ó Vem cá, assistente Me ajuda aqui Tô tirando até meus anéis Que vão se... Fica-se os dedos e vão se os anéis Segura aqui Calma, gente Calma Ai, menino Pelo amor de Deus Calma Calma, calma Meu pé tá travado Meu pé tá travado na escada Fui Tô aqui, gente Deu tudo certo, tá? Segura aí que meu câmera vai subir também E aí, né Gente, é firme Então é isso Subimos, né Vocês viram que eu subi tão leve Quanto um cisne Né Como um pavão misterioso Numa leveza tremenda E essa É a laje Achados do nego Gente, a laje é muito grande mesmo Segue câmera A laje é enorme, tá? Muito grande Tem muitas colunas aqui, ó Muita coluna boa aqui A laje, ó Pra vocês verem que eu tô falando É sério Tem muita coluna Aqui na laje E a laje é muito boa, gente É uma laje muito grande E aí, pra quem sabe da nossa vida Sabe que Que a gente quer Da classe média Mais pra baixa Do que pra alta Adoro uma lajezinha Pra construir, né? Não, meu povo A gente gosta, assim De uma lajezinha pra construir Só que essa laje Tá muito antiga Né Tem pedaços dela Que foram feitas recentemente Tipo, dentro de Um ano e meio Pedaços dela Que foram feitas Foram feitas Tem cinco anos Mas a questão é Que essa laje precisa Ser coberta com urgência Por quê? Aparentemente O que eu fiquei sabendo Da última proprietária da casa Que foi bem sincera comigo É que a casa molha muito E pelas infiltrações Da parte de baixo Tá É porque molha mesmo Tem umas bolsas aqui Umas bacias aqui Que molha mesmo Aqui, gente Ainda tem a caixa d'água, tá? Essa árvore aqui Não tá em cima da laje, não Tá, gente? É da casa do vizinho Daqui a pouco O que a gente faz? Humildemente Arruma uma confusão Que o vizinho Manda ele cortar Mentira, vizinho A gente não vai arrumar Confusão, não Porque eu mesmo Vou cortar essa árvore Tá? Não vai ter confusão, não Tá? Mas essa árvore aqui Eu acho que aqui é a arueira Deixa eu ver Vocês conhecem essa árvore aqui, gente? Não, não é a arueira, não Essa árvore aqui é muito boa Mas não dá fruta, não Tá? É lá da casa do vizinho Aparentemente, gente A laje tá muito boa Aqui tem uma caixa d'água, ó Vem pro meu Deus Vem, câmera Aqui tem caixa d'água Tampada, tá? Por sinal Tá, ó Com água Olha que tu bota aqui, câmera Ih, meu Deus Essa água aqui tá verde Gente, essa água tá verde Gente E eu bebi essa água ontem ainda, gente Tomei banho com ela, gente Essa água tá verde Nossa senhora Ó, aproveitando pra dar um alerta pra vocês Bebi essa água ontem Aproveitando pra dar um alerta pra vocês Caixas d'águas Por favor, mantenham elas fechadas Estando em uso ou não Porque a gente tá vivendo um surto de dengue Né? Então as caixas d'águas precisam ser fechadas Tampadas Dá até uma olhada Essa daqui tá tampada Mas a água aqui tá verde, tá? Inclusive tomei banho com ela Então pode eu mesmo virar um hook, tá? Então assim Essa é a nossa laje, gente De um lajão, ó Muito boa Muito grande, por sinal Tá uma laje bem grande, tá? Já que a gente precisa fazer uma reforma Né? E a princípio O que eu preciso fazer nessa laje aqui? Cobrir A minha ideia, minha gente É colocar telhas Né? Cobrir essa laje aqui de telhas Até aqui, mais ou menos Cobrir até aqui Daqui pra lá Eu vou fazer uma areazinha Né? Pra botar minha máquina Botar minhas plantinhas Igual eu tenho na outra casa Né? Talvez colocar uma churrasqueirinha Por que não? Por que não sonhar? Né mesmo, meu povo? Então daqui pra lá Vai ser telha E daqui pra cá Vai ser aberto Essa área aqui vai ser aberta Né? Mas pra isso A gente precisa de recursos E na verdade, meu povo Isso tudo é só um plano Né? Um plano Porque recursos a gente não tem Aí que entram os escritos Do Achados do Nego Né? Porque eu preciso muito de telhas Né? E como vocês conhecem Todo mundo Eu tô aberto a parcerias Com lojas de telhas Porque eu preciso de No mínimo aqui, meu povo De aproximadamente 20 telhas de amianto De 3,66 É isso que eu preciso Porque as madeiras A gente consegue na parceria Da madeireira As madeiras a gente consegue Os tijolos a gente consegue Na parceria Na loja de material Mas nesse momento O que eu preciso mesmo aqui São telhas de amianto Telhas de 3,66 Por que? As telhas vão ter uma caída assim Olha Que vai ficar até aqui Mais ou menos Daqui pra lá A gente coloca uma calha Né? E esse pedaço A gente sobe as paredinhas aqui E deixa essa área aqui aberta Né? Aberta pra poder fazer o quê? Botar uma máquina de lavar Uma churrasqueirinha Umas suculentas Botar as meninas aqui Então assim O que eu preciso nesse momento Pra poder dar um jeito Nessa laje aqui São telhas Eu acho que se eu não me engano Contando São 20 telhas de amianto Né? As telhas se eu não me engano Vem Estamos vendidas Estão 86 reais As telhas Cada telha Tá 86 reais Né? Aproximadamente E o que eu preciso nesse momento Se vocês conhecerem Parcerias de telhas Ou de lojas de material de construção Que vocês me indiquem Impulsionem meu canal Apresentem meu canal Me marquem E por favor Se tiver alguma coisa pra falar comigo Mandem no e-mail aqui Que é o meu e-mail pessoal Que eu tô colocando aqui Que é Arroba achados do nego Perdão Esse já é Esse já é Esse já é Esse já é o meu arroba Arroba achados do nego Meu e-mail pessoal é Achados do nego É Achados do nego Arroba e arroba .com Achados do nego Arroba e arroba .com Que é o meu e-mail E nesse momento Gente O que a gente precisa mesmo É cobrir Essa laje aqui Porque tá molhando muito dentro Gente A casa é muito boa A laje também Mas ela tá com umas rachaduras Nem rachaduras A gente tira E permeabilizando mesmo E cobrindo Então preciso muito Dessas telhas Se vocês puderem me ajudar De alguma forma Me indicando Pra lojas de material de construção Pra empresas que vendam telhas Me ajudando de alguma forma É isso meus inscritos Que eu preciso De 20 telhas De 366 Dessas telhas de amianto Porque a laje é boa Não sei se vocês conseguem ver daí Olha o tamanho É bem grande A laje aqui É maravilhosa E é isso que eu preciso Gente Nesse momento É isso que eu preciso De telhas aqui Então por favor Quem quiser me indicar Quem quiser me ajudar Tô colocando aqui Inclusive eu queria muito agradecer A quem tem me ajudado Nos últimos dias Tenho recebido Gente Eu fico até Eu fico até constrangido De falar Mas eu tenho recebido Muito pixi Da galera Dos inscritos Porque esse é o único canal É a única plataforma Que eu tô mostrando Na íntegra Né Esse diário de reforma Eu tenho recebido Muito pixi De vocês Na madrugada De dia Mensagens no e-mail Eu recebo mensagens Me dando apoio Dizendo Nego Tudo vai dar certo Vai dar certo Eu tenho recebido mensagens Pixis Então eu queria muito Agradecer vocês Eu queria muito Fazer uma lista Com o nome De todas as pessoas Que fizeram transferências Para mim Recebi Cinco reais Dez reais Cinquenta reais Recebi Cem reais Recebi Duzentos reais De pixi Recebi Trezentos reais Gente Por incrível que pareça Ontem Me fizeram um pixi De quinhentos reais Então assim Todo esse dinheiro Está sendo revestido Na obra Porque só para quebrar Para quebrar lá embaixo As paredes O pedreiro me cobrou Quase mil reais Né Para quebrar as paredes E para tirar o entulho Né Agora ele já cobrou Outro orçamento Tem outro orçamento De tipo Seiscentos reais Se eu não me engano Para subir duas paredes E para dar uma aguada No chão Mas a minha prioridade Nesse momento Gente É cobrir Essa laje aqui Porque a gente só pode Iniciar essa obra Essa reforma Depois que ela tiver coberta Né Porque não faz muito Sentido a gente começar A fazer as coisinhas Lá embaixo E aqui está tudo Está molhando tudo Então preciso da ajuda De vocês Quem quiser me ajudar De alguma forma Me indicando Para a loja de materiais De construção Né Ou me dando uma palavra amiga Ou me ajudando Com um presente Que não falte para ninguém Pelo amor de Deus Não quero que ninguém Se sacrifique para me ajudar Por favor Está aqui Que é o meu e-mail O meu pixi Está aqui de novo Achados do nego Arroba E arroba .com Pode mandar para lá Que esse dinheiro Está sendo revestido Tudo nessa obra Tudo está sendo revestido aqui E toda parceria Que quiser entrar em contato Pode vir Porque a divulgação Aqui está braba demais O canal está explodindo Eu estou alimentando As outras redes Com pequenos cortes Então tenho certeza Que divulgação Faz todo sentido Para vocês E pode ser uma troca Uma via de mão dupla Então é isso Hoje Hoje o diário Foi aqui na laje Nós temos uma caixa d'água Aqui está boa Só precisa dar uma limpada Porque a água ainda está verde Da cor do ruto Parece que o ruto mijou Nessa água Deus me perdoe Que a água está verdinha E a laje é maravilhosa A rua Olha a minha rua Gente Então o que é que é isso Essa daqui é a rua do verbo É meu povo Vai aí Olha lá É Essa daqui é a rua nova É muito bonitinha É acolhedora É uma rua familiar Aqui Então estou muito feliz Com essa conquista E vocês fazem parte disso Queria muito agradecer vocês Mas antes de agradecer E me despedir Eu vou descer dessa laje Vou descer dessa laje E vocês vão filmar Esse que que é aí Segura aí Meu Deus Calma aí Primeiro vou olhar Tá Eu sei que vocês Estão preocupados comigo Eu também estou preocupado Comigo gente Calma aí Eu vou descer Tá a câmera Calma aí Que eu vou descer Câmera Tá Menino Vira pra minha câmera Aqui pra pegar o garoto Do sigilo Desce aí primeiro Você aí Pra tu ficar me olhando aí Vai tu me aconselhar Descer Tá Desce aí você primeiro Aí tu só vai Tá Tá bom Enquanto ele está descendo Que vocês não podem ver Quem é a pessoa do sigilo Eu vou sambar pra vocês Vem Deixa o meu samba Me levar Vem pra essa festa Vamos lá E ajeitar E ser feliz Vem 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 Pra ser feliz Pra ser feliz Desceu Vai Só segura a escada Meu pé Meu pé tá na escada Tá Tá na escada Gente Então é isso Tá Muito obrigado Esse foi mais um diário De uma reforma Achados do nego Não esqueçam De deixar o like Se inscrever no meu canal Recentemente Tenho recebido Muitos inscritos novos Sejam todos bem vindos E continuem acompanhando E ó Um beijo do nego Tchau 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 Tchau